Amagos e amigos, falei tudo errado, aqui você está vendo Outlast contém cenas de violência intensa, sangue, conteúdo sexual, linguagem forte, por favor divirta-se, você consegue entender isso? Você está falando que o jogo tem muita coisa normal, mas logo aí embaixo está venindo para você divertir-se, não tem como, não tem como, mas na verdade eu me dervito com este jogo, malditos, que se diz passar um pouco de medo nas pessoas, o comitado de alasar do departamento de agricultura disse que a mudança nos padrões climáticos, não deu tempo de ler, 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 não deu tempo de ler depois, vó? BABULULEH BABULULEH Não sei de ver o primeiro trame... Olha você pode ver algum recorte de focado baixo O pé do Silvestre e o Liderville Caiu no pendrive sem... eu me sei nada O pé do Silvestre e o Liderville Caiu no pendrive sem... eu me sei nada Eu não me sei nada no pendrive de Candil Isso não é muito bom Aqui em casa Mas este jogo Não é nada de mais Não é nada de mais Não é nada Se você gosta e você quer que o Padre que medo Continua este jogo para mostrar que o medo Não é que existe Aqui é o Silvestre Você dê um like neste vídeo Um like aquele joinha para cima Não para baixo para cima Para dizer que é bom Padre que medo quero que tu continuas Com a continuidade Falei tudo certo do jogo Aqui vamos ver o que... Ah, já começa Tem uma pasta particular ali Que já está em inglês Não gosto de ler inglês Não gosto de ler inglês Você não me conhece Você tem que fazer isto rápido Estou me monitorando duas semanas Coisas terríveis aconteceram aqui Não consigo entender isto Não acredito em coisas desse tipo Não sei o que está escrito ali Vamos pegar então a minha câmera Estou com muito mal Estou com muito mal Ali meu pendrive aqui caiu Ele me deu um pouco de medo Agora é numa quarta-feira O vídeo você deve estar vendo numa quinta Agora são meia-noite e doze Aqui uma câmera está gravando ali em cima Para postar no YouTube No final tudo vai para o YouTube E para quem não me conhece Meu nome é pela primeira vez Que está aqui no meu canal Meu nome é Padre que medo Padre que medo Eu faço vídeo de terror Tento entrar em vídeos de terror E não consigo entrar aqui Faço vídeo de terror Para mostrar Botão esquerdo burro Para levantar sua câmera Pressiona o botão direito do mouse Saindo Estou entendendo Aqui temos sim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Que aquilo Que aquilo Ali você está vendo Que é o seu Aurelio Que está ali Seu Aurelio É uma pessoa muito legal Para correr Segura shift esquerdo Shift esquerdo Para entrar no asilo Shift esquerdo Aqui tem tua campainha Não contigo Olha que roupa bonita minha Estou vestido Consigo vestido De um modelo Normal De um modelo Normal Aqui temos Algumas coisas Escrito Merckx Tem muitos lobos Aqui Parece que não Vamos correndo Segura e contra Para agachar Ele é um gosto Ele deito pelo jeito Vamos Vamos Então entrando aqui Nesta porta Para ver se conseguimos Encontrar o seu Aurelio A porta O gráfico deste jogo É bacana Bacana Muito bacana Olha que cagada Olha que cagada Apertei a letra F Vamos subindo aqui nesta escadita O cara não está subindo na escada Está subindo em cima de um cano Vamos Vamos Então como eu tinha dizendo Acho que eu não tinha terminado de falar Eu gravo jogos de terror Para quem está vindo a primeira vez neste canal Para mostrar que o medo não existe em momento algum Em qualquer Em qualquer jogo que possa trazer um pouco de terror Para a persona Para o coração da Da persona É ver É isso Estou então É pois A visão noturna Não usa muita bateria Use-a com cuidado Ok Muito obrigado Tá bom Muito obrigado Está fechado Vamos seguindo aqui Aqui você pode ver Que o seu Aurelio está aqui Né Um padre Ele é meu amigo Foi um amigo meu De muito tempo em Facebook Então para fazer isto Estou Isso aqui Não foi uma coisa muito boa De se ver em um asilo Vamos embora da cá Vamos embora Pressione ou segure o botão direito do mouse Estou segurando E agora? Ah que bacana Ele abre a A porta devagar Né Vamos ver então O que temos por aqui Então né Para ser lançado uma brecha Vamos ver se ela Olha que legal a mãozinha Olha Este cara é do capiroto Aqui um computador Vamos ver o que temos aqui Uma pilha Ah Bateria para minha câmera Muito obrigado a pessoa Que quis deixar aqui Não Não vou fechar a porta Mas essa porta Tá Que bom Que isto Eu tenho Levei um pouco Ah que nojo Eu tenho muito sangue Acá Não quero muito sangue Telefone fora do gancho Não vou ler isso Porque está em inglês Não está Terapia e status Diagnóstico Espirometria revelada No bronquio acumulado Sei muito em inglês Na verdade Então vamos seguindo Para ver do lado Que coisa estranha Que coisa estranha está acontecendo aqui Neste jogo Vamos aqui para o lado de cá Então eu trago este jogo Para mostrar que Que susto Eu sustei com a mão do cara Na verdade eu não sustei Foi apenas um Que nojinho isto né Vamos filmar Para mostrar que Aqui no antigo Eles estão usando Coisa do mal né Pegou uma Dois micro Que nojo Que no acredito Que tenho que entrar aqui Ah que nojo Isso é muito nojento Use barra de espaço Escutei um barulho Ai eu andando Ali o seu orelho Maldito desgraçado Você está aqui Assustando as pessoas Vítimas Olha lá Ele está lá Para onde foi aquele desgraçado? Não tem como Eu não acredito Que eu vou ter que dar a volta Tem alguém ali embaixo? Não tem ninguém aqui Aqui não tem como passar Vamos aqui Filho de mãe Filho de Da conta De sua madre Muito desgraçado Essa pessoa Que está aqui Sem cabeça Isto é um boneco Você pode ver que a mão Está do avesso A mão é maior Que a cara Ai tem outro cara aqui Droga Está tudo sem cabeça Na verdade Eu não tenho muito medo Dessas coisas Essas coisas não amedrontam Ai que você Nossa que estão Tão de gente morta Eu vejo gente morta Todo o tempo Todo o tempo Eu vejo gente morta Todo o tempo Que coisa feia Você está Filho da mãe Eles nos mataram Eles foram embora As variantes As variantes Aquela Kombi Você não pode lutar contra eles Você tem que se esconder As portas principais No controle de segurança Lá se foi O disco voador Nossa Que coisa está Você tem que ser Desapore Deslocar Terrivo Não pode falar isto Amigo Você está num canon youtube Ali 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 Corre 3 Do maldito Desgraçado Desgraçado Verso na minha cara Maldito Que isto aqui Não conheço Este aqui parece Aquele cara da Globo Desgraçado 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 Está muito escuro isto Está muito Está muito escuro isto Que no Que no Tenemos uma Uma coisa Vamos lá Isto Vamos aí correndo Deslocar escuro Es escuro Não é bom para padre Que medo Es escuro Estás duas fechadas Não tenho como abrir outra Está tudo fechado Vamos passar para o lado de cá Little fake Caralho Caralho Confundi minha voz Desculpe amigos Estava tentando me dar a reinar Aqui você está vendo Lex Lutton E quem é você então? Eu sou padre que medo amigo Bendito dios Santo dios Filho de dios Torime E matarei E matarei Torimei Eu vejo Deus misericordioso Você me enviou um apóstolo Guarda sua vida Filho Você tem um chamado O cara está me chamando De filho de dios Eu sei disso Torimei Desculpe Eu nunca Levante desgraçado A mãozinha dele é bonita Parece a minha Aqui temos um cara todo estripado Escape do hospício Acesse os controles de segurança Tá tudo bem Onde que é isso? Aqui Eu não sei onde faço para sair Vamos correndo daqui Porque aqui é um hospício muito maldito Aqui sinto que as energias Não estão positivas As energias Não são muito positivas As energias Tem alguém ali Droga Não acredito nisto A saída está aqui Vamos embora logo desse lugar Porque eu não quero Sabia Eu já imaginava isto Estar aqui para amedrontar Vamos filmar isto Porque isso é uma coisa de mal É Está mechindo esse cara Filma isto Bota no youtube Credo Vamos embora da cana Mas tem gente viva aqui Isto é bom Não é bom Está havendo nada Vamos filmar isto Vamos filmar isto Desculpe amigos Não queria atrapalhar vocês Vendo a energia do globo Vamos embora daqui logo Vamos embora Vamos embora Agacha desgraçado Agacha filha de puta Vamos passar por aqui Nesta saída Sabia que estava fechada esta droga Vamos embora Não acredito nisto Não acredito nisto Não acredito nisto Como vou encontrar Conversar? Tem um coração aqui Vamos embora logo daqui Vamos embora logo deste lugar Aonde que eu tenho que sair daqui? Vamos embora daqui logo, né? Passa logo desgraçado Vamos correndo Dá licença Dá licença Muito obrigada Dá licença Você também Estou mexendo desgraçado Estou mexendo Sai para lá desgraçado Estou tentando tirar eles daqui Estou desgraçado Mas você tem que me ajudar Você tem que me ajudar Desgraçado Cadê você? Cadê você? Onde você foi? Desgraçado Vamos embora daqui Onde que eu tenho que passar este cartão? Será que é aqui? Será que é aqui? Aqui parece sala de controle Está no papel de parede Eu não quero Eu não quero Agora que eu vi um desgraçado aqui Elevador Temos que ir pelo elevador Será que é aqui no banheiro? Não, não é aqui no banheiro Ah, que tempinho? Onde que eu faço? Veja esta bateria que a mim está acabando Vamos sair daqui Vamos vindo um pouco alto daqui Está fechado Aqui? Deve ser aqui esta droga Deve ser... Não quero ver isto Não quero ver isto Deve ser aqui Não, não é aqui Que droga De jogo Temos que ir para a sala de máquinas Onde é? É para a direita É para a direita Vamos... Vamos devagar aqui Vamos devagar aqui Vamos devagar aqui Vai dar merda isto Vai dar merda isto Olha só Witness Witness Eu não sei se... Não sei o que é isto Aqui temos outro braço É isto é um pouquinho nojento, hein? Isto é um pouco nojento Aqui deve ter pilha Não, não tem nada Vamos embora logo daqui Não tem como entrar aqui Vamos embora Deve ser para o lado de cá Aqui É aqui Abrir Isto E vamos então parar por aqui Neste jogo Então paramos aqui no guardinha Vamos chamar ele Dá um chauzinho Você está no YouTube E vamos parar aqui Nesta sala de máquinas De Ilai Laias que mentiroso Então paramos por aqui Voltamos em breve Não se esqueçam O medo não existe, ok? Vamos ver se temos alguma coisa aqui Vamos usar isto, eh? Isto Não se esqueçam O medo não existe Na verdade Não existe nada Un abraço para vocês E até mais Vamos lá Vamos lá